Olá pessoal, fala. Oi. Fala, Agatha. É pro canal da Tia Grenci. Oi. Olha lá, Agatha. Aqui, gente. Essas são as gosturinhas que eu falo. Oi, eu sou eu. Vai, fica ali. Se apresenta. Quem é você? Qual o seu nome? Ana Clara, quantos anos você tem? Eu tenho aqui. Assim, ó. Essa aqui me atrapalha. Estava gravando um monte de vídeo e essa daqui batendo na pó. Agora é a sua vez. Não, minha vez não. Agora é a vez da Ana e da Agatha. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá. É uma bagunça. O que elas fazem? Eu não sei que eu tenho uma bagunça. Isso é solução. Isso é solução? É. O que é que faz pra solução? Parar de solução? Eu tenho um avião. Eu tenho uma bola aqui. A Ana gosta do que? Papai. Só eu. Eu tenho um avião. Quem que você quer gravar? Eu não sei. Apenas o que ela tá trabalhando. Olha só. Olha só, filma. Olha só, ela tá trabalhando, ela tá trabalhando. E a senhora então não para de soluçar. Eu, eu paro de solução. Não, Santana. Só pra eu gravar, eu vou sentar a Ana. Canta a música da Frozen. Canta a música da Frozen. Lannintone! Vai cantar não? Não, não, não. Cuidado com isso, Agatha. Guarda aí, Edson. Corto! Apasta, apasta. Eu consigo gravar aqui, né? Aqui. Vem pra cá, grava aqui, ó. Pra cá, meu Nain, ó. Fica aqui, ó. Grava aí. Vem pra cá, é que... Vai ser um cara ao fogo e coloca aqui. Ele é dançoe. Batas com quem ele brilhando o fogo. Ele bate os cachos que ele... Puxa a cordilha de guia. Ele tem um fogo. UAAA! Nossa, é um dragão? É, é. Tem umas coisas, hein? Ahn. E eu tenho um dedo aqui... Olha, que susto! E a... Olha só, tem uma árvore, tá? Eu vou sair aqui, vamos aqui. Eu preciso de bagulho meu. Eu tenho um vestido da Minnie. Pra que eu venha aqui. Eu tenho um vestido da Minnie. 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 Obrigado.